Quando o amor acontece Encontramos esse alguém Todo o mal se desvanece Para surgir o eterno bem Assim é desde esse dia Encontrei teu coração Tu mudaste a melodia E a letra desta canção Quando se tem um grande amor por assim O mundo vira um paraíso em flor O sonho fica num azul sem fim E a vida em um sol maior Quando se tem um grande amor por assim Tudo é um quadro da mais bela cor É obra-prima tudo o que existe Por esse grande amor Quando o amor nos encontra Vem a luz e vai assombrar Vem o lindo e aquela paz Assim é desde o momento Que sentia as tuas mãos Ficou bem melhor o tempo E a letra desta canção Quando se tem um grande amor por assim O mundo vira um paraíso em flor O mundo vira um paraíso em flor É obra-prima tudo o que existe Por esse grande amor O mundo vira um paraíso em flor É obra-prima tudo o que existe É obra-prima tudo o que existe